Ah, totalmente, quase da mesma família, os barrafônicos, o aprendizado técnico de baqueteamento de um barrafônico para uma bateria é muito parecido, os princípios são praticamente os mesmos, o que acrescenta é a harmonia e a melodia, então você pode tocar ele tanto usando harmonicamente, melodicamente, como percussivamente, usando ele como um instrumento de efeito também, dá um diálogo muito bonito, com certeza, dá para fazer muita coisa.